Salve, salve, vilania! Tamo junto pra mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Marques. Sou da página 1 no Vilão. Se você quer nos ajudar a crescer, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tamo junto! Salve, salve, vilania! Vamos pra mais dicas pra vocês, ideias de projeto. E uma ideia que foi muito pedida lá no meu Instagram, são desses uninhos, modelo LX, SX, EX, Yogi. Esses modelos frente e baixa, tem até o Smart desse jeito também. Uma cor que eu pintaria esses carros seria uma dessa cor aqui, o vermelho metálico. Então, geralmente esses uninhos LX, eles já vêm na cor vermelho perolizado, que se acaso você fizer um polimento técnico ou uma vitrificação, vai ficar bem parecido com esse vermelho metálico também. Tá beleza? O ninho geralmente tem essa cor aí. Vamos fazer um projeto pra vocês verem e vou fazer um projeto baixo custo também, se acaso vocês quiserem. O ninho é esse modelo, a cor que vai ser pintada, seria pintada, seria essa cor vermelho metálico. Lembrando que a pessoa pode fazer um polimento, né, que tem mesmo, que é o vermelho perolizado, que vai ficar praticamente igual o nosso projeto que vamos passar pra vocês aqui agora. O modelo do Uno é este. Se a pintura do seu Uno estiver boa, eu indico um polimento pra ficar top, polimento de verdade, tá, vilão? Rodas do Cronos Drive 2018, uma roda muito difícil de ser encontrada no Aro 15, eu encontrei essa da cor All Black, mas você pode até encontrar das tradicionais pratas. Mas lembrando que é uma rodinha difícil de achar. Pra você que não quer gastar, também tem as calotinhas no Aro 14, que é bem parecido com a roda também, eu achei interessante. Pra rodar o Aro 15, pneu 6540, 15, faixa de preço R$ 1.600, achei interessante. Para os faróis de milho é uma dica especial, é não pegar o do Uno 1.6R, que são bem caros, então dá pra fazer uma adaptação legal utilizando o Sierra 2, ou ele com a lente branca, ou com a lente amarela. Fica muito, muito top, é, você pode utilizar, tem o preço aí, usando esse nome, aí você já encontra no Mercado Livre facilmente, tá, beleza? É, utilizar esse par de aro pra adaptação também, é o mesmo do Uno 1.5.6R. O par de lente de farol de milha também. Temos uma dica dessa adaptação aqui no canal, vou deixar o vídeo no final, quando acabar esse vídeo vai aparecer a recomendação. E colocaria um par de lente fumê na traseira, e ele ficaria assim. Lembrando que essa cor aí vocês conseguem no vermelho metálico do próprio Uno, no vermelho barroco, que é do Ideia. Mas se você tiver com a pintura em bom estado, o vermelho perolizado, que é o original desse carro, é, aí tudo bem, você manda fazer um polimento somente, mas um polimento de verdade, tá? Não é comprar essas cidas de supermercado e fazer um polimento à mão, não. É um polimento de verdade pra ele ficar dessa forma. Esse projeto é do Rodri Otamente, vou deixar a rede social dele na descrição abaixo. Eu achei interessante porque fugiu muito do óbvio, colocou uma roda que eu quase nunca vi em um Fiat Uno. E é claro, ele está rebaixado, tá? Não é só colocar o aro 15 que ele vai dar essa diferença na caixa de roda. Tá rebaixado, tá beleza? Essa grade é uma adaptação que ele mesmo fez, ele não me passou, mas não parece ser muito difícil de fazer. Se por acaso eu descobrir como que faz, eu passo pra vocês aqui. Vilaninha, se tu curtiu o vídeo, cara, acha que merece seu like, deixa um like, deixa um comentário, manda pros amigos e ajuda a gente nessa missão. Tamo junto, segue a gente nas outras redes sociais. Uno Vilão. Meus amigos, bonés do Uno Vilão, essa pasta pra passar no para-choque, no retrovisor, adesivos, último dono, essa versão abarte que é lá da gringa, essa versão último dono, retro, azulzinha, adesivo Uno Vilão, oficial, material top. Vocês conseguem adquirir no site www.unovilão.com. Nós vendemos esses adesivos pra vocês entrarem pra nossa equipe. O kit de um adesivo último dono, seja o preto ou azul. Mais o adesivo do Uno Vilão, preço especial R$ 22,50. Só chamar no Instagram lá. O kit de um adesivo último dono, seja o preto ou azul, 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 seja o preto ou azul. O kit de um adesivo último dono, seja o preto ou azul.